Olá a todos, eu sou o Ricardo Lajinha. Sejam bem-vindos a mais um Da Música Lajinha. Hoje viemos conhecer o artista mais famoso do Porto da Burra. Vamos passar o dia com o nosso Luizinho de Portugal. Uau! Uau! E aqui está o vosso Luizinho de Portugal, da Música Lajinha. Sejam bem-vindos à minha cidade de Faro. Portanto, ainda perguntam muitos amigos porquê é o Luizinho de Portugal. Olha, é fácil de explicar. Meus avós vieram das beiras, meu pai nasceu em Lisboa, a minha mãe é alentejana e eu não tinha travões para ir aqui. Mas achei aqui em Faro. E por isso tenho as raízes, norte a sul, e alguns que sabem também, já tenho filhos da Ilha da Madeira. Portanto, é um bocadinho de cada parte. É um espetáculo. E aceitei aqui o convite do meu amigo Ricardo Lajinha para estar aqui convosco, numa altura muito especial da minha vida, celebrando 30 anos de gravações. Acho que este programa faz todo sentido para eu estar mais junto a todos vós. Olá, Luizinho. Olá, Luizinho. Conta-me lá da tua história. Como é que isto começou? Há muita gente que te conhece pelos vários projetos que tu já desenvolveste, pelos vários personagens que tu já encarnaste. E quem te conhece, assim, de uma forma mais próxima, sabe que tu já desenvolveste vários projetos. Portanto, começaste por ser o Luiz Alexandre, depois tiveste uma breve passagem por França, num programa francês. É verdade. E viraste o Alexis. 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 Pois eles juntaram o Alexandre com o Luiz e deu esse resultado do Alexis. E depois, quando foi antes nos ensaios, o apresentador perguntou-lhe como é que se chama, mas é claro, em francês, não é? Como se apelha? E eu disse a Luiz Alexandre. E ele ficou, oh, não, Luiz Alexandre, maintenant du chantier portugueses de Luiz Alexandre. Não tinha piada nenhuma. Ele começou lá com o papel, até que, laginho, ele saiu com aquela ideia. Alexis, c'est bon, c'est très joli. Et maintenant du chantier portugueses Alexis. Epá, eu entrei no palco, parecia uma coisa... Epá, deu-me uma força, que quando voltei de Paris para Portugal, decidi logo, já não vou ser mais Luiz Alexandre, de você, mas eu, Alexis, e foi assim que comecei, com essa brincadeira. Quando emigraste, desempenhaste várias personagens, nomeadamente até tens um programa de imitação de voz. Queres imitar, por exemplo, vamos aos mais polémicos da atualidade, Bruno Carvalho. Eu acho que é um bocadinho difícil fazer uma imitação, porque esse senhor tem uns contras que eu não posso aqui estar a falar. Queres mudar de personagem? Este Algravir de Gema, este Gema, Algravir de Gema, está de parabéns, pela sua excelente carreira, vai ser condencorado com a medalha de cortiça. Nós estamos então a passear aqui na cidade que te acolheu, a cidade de Faro, dentro das muralhas, portanto, na cidade velha, a passear. E é aqui no Algarve, tu te revês? Acho que sou um filho do mundo. Eu conheço outros filhos com outros nomes. Sim, mas eu gosto do filho do mundo. E realmente, há sítios que nós gostamos de estar, e eu quando vejo madeirenses em Faro, é que fico confuso. O que é que faz gente da Madeira em Faro? Vamos já, vamos já. Portanto, vamos fazer aqui uma entrevista já a este veículo. Portanto, estamos aqui no Ponchas Bar, da Ilha da Madeira, temos aqui um madeirense. Diretamente da Ilha da Madeira, é verdade. O que é que tem a dizer aqui sobre este artista, o nosso Lizinho de Portugal? Conheço aqui o seu Lizinho já há muito tempo, é uma grande pessoa, um grande ser humano, e um bom cantor. A minha pele no teu buraquinho, anda para mim, A minha pele no teu buraquinho, anda para mim, a pele no meu seja cantar, anda para mim, a pele no meu seja cantar. e agora falha tudo esse pouco. Anda Maria, mete com o jeitinho, a minha pele no teu buraquinho, anda Maria, mete com o jeitinho, a minha pele no teu buraquinho, quando a minha pele é trá, até que começas a cantar, quando a minha pele é trá, até que começas a cantar. Portanto, tu vivias em Portugal, um artista de mão cheia, enchias todas as casas, toda a gente sabe, isso é público, aliás, quem vai ver este vídeo, muita gente conhece o Liz Alexandre, entretanto, tu emigraste. Como é que é a tua relação com o país estrangeiro, como é que é a tua relação com os nossos imigrantes, com a nossa comunidade portuguesa, que é muito grande, não é? Tu emigraste para... Para a Inglaterra. Fui para lá para aprender inglês. Fui para a Inglaterra... Foste aprender línguas. Aprender o inglês. Ah. Engraçado que eu, ao princípio, consegui falar francês. E depois fui para a Inglaterra... Para rever o brilhante francês. Agora, na pá do cu. Não percebo nada. Na pá do cu. Não, não percebo, não. Eu percebo em ti. Isto é uma das coisas que eu acho muita graça e é isso que eu estou a tentar captar em ti, aqui pela tua naturalidade, é que, ou seja, esta personagem, o Luizinho de Portugal, realmente é uma personagem, mas tu ainda és uma personagem maior, ou seja, tu não desmontas desse boneco e estás sempre a fazer uma brincadeirazinha. Ou seja, para quem conhece o Luiz, sabe que isto é verdade. O Luiz está sempre a arranjar uma brincadeira, está sempre a arranjar aqui um sorriso, levar a moral para cima. Quem vive comigo e partilha comigo sabe que a minha vida é quase uma comédia. Porque as coisas que me acontecem não acontecem a muita gente. Mas queres contar aí alguma? Olha, aqui eu te falo, já que estamos em Faro, em alta pressão estamos em Faro. E eu estava em pleno espetáculo e há ali uma parte do espetáculo que eu gosto de mostrar às pessoas que também sei cantar um bocadinho de tenor e entra uma mosca, mas direitinha, corda vocal, estalou-se ali e eu, sabe? Mas comeste uma mosca? Não engoliu, ela engoliu, enfiou ali na corda vocal, ela engoliu-me, e ela a rir. quando sai do palco é que se aperceberam da minha aflição que tinha engolido uma mosca e que se alojou na corda vocal, a garganta tu deitas fora. A piada é o pormenor de saberes onde é que a mosca se alojou. Onde ela estava alojada. Mas entretanto já fizeste a digestão da mosca. Ela se hume, portanto o espetáculo foi à volta da meia-noite e a mosca se hume à uma da manhã. Se hume, para onde? Pela boca até. Andei ali, ali, ali à rasca, a beira-água e tudo a ver a rasca e ela depois saiu e eu, olha, está aqui. Diz-me lá, seria possível abrir-se aí a tua vozerona? É tão majestado. Aqui que ninguém nos está a ver. Aqui que ninguém nos está a ver. E o que é que eu vou cantar? Não sei. Vamos lá. Olha, Aleluia, 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 e Aleluia, E aí, cá está o Luizinho de Portugal. Aonde? Aonde? Aqui, no sítio onde eu aprendi a falar as línguas todas do mundo, na magnífica e famosa Universidade do Cordoburro. Aonde? Agora sou professor. Já sabem como é que é e aonde é que é. Agora vamos ouvir a canção do Manel em todas as línguas do mundo. Claro, claro, é só isto. Vamos embora. Ai, que lindo. Oh, Manuel, que vida tão triste. Como é triste a vida. de Manoel espanhol. Manolo que vida tão triste. Como é triste a vida de Manolo francês. E Manolo Kuh que vida no Kuh tan triste a lo Kuh. Como é triste a lo Kuh la vida de lo Kuh de Manolo Kuh. Merci beaucoup, italiano. Manolo Kuh. Mas que vê de ne Tristini. Como é Tristini la vida de Manel in alemão? Malen Rhein, que vida reina, todo é Tristrein. É Tristrein la vida reina de Malen Rhein. Em russo, Mandarovski, Kividarovski, Tadristroski, Estristroski, Rabidroski, Dimagroski, Bulgaro, Mandarovski, Kividarovski, Tadistarovski, Tadistarovski. Acho que estes homens inventaram todos para estes países. É só Kof Kof. E em grego, Mandarapolski, Viderópolski, Tadistarapolski, Vamedaropolis, Vamedaropolis e Manaropolis. Em Jugoslávia, Mandarovski, Kividarovski, Tadistarovski, Vamedarovski, Rabidarovski, Dimandarovski. Em inglês, Mandarovski, Fadefski, Tadistarovski, 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 Mandarovski, Tadistarovski, Tadistarovski, Dandistarovski, Inglês, Mandarovski, Kividarovski, Tadistarovski, Tadistarovski, Madarovski, Todos comigo, valeiro de casa. Quem não conseguir, já sabe inscrições aqui no Cor da Burra. Há vagas para toda a gente. Tem chinês. Mandarapim, tchimpan, tchompim. Aaaaah! Tchom, 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 tchompim. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. Manel, você pegou a novela errada, essa não é a novela do Manel, não, é Lisboeta Manel, pô, diz a vida triste, pô, como é que está triste, pô, a vida do Manel, pô, lá para cima é o canudo, é a vida do Manel, canudo, canudo, está tão mal, e ele agraviu Oh Manel, até tu tens a vida choringada, mas se deve estar choringada a vida do Manel, Oh Manel, se tua manheira for já mora, põe o barco, pija a pesca, piscar o peixe para o almoço, se vai comer leite vinha de conserva, tens dentro da gaveta, sai daqui choro que estás deixando água turva, agora vamos até à Ilha da Madeira A vida do Manel, e agora vamos gelento já A vida do Manel está mal, e eu explico muito rapidinho o que é que se passou com o Manel, O Manel meteu coisa lá no GPS para onde é que era o caminho mais rápido para o Mertelá, e não foi nada o caminho mais rápido, foi o caminho mais emburacado até Mertelá Manel, e tens a vida tão mal, e a vida do Ricardo Lanchinha Uau, estamos à frente da Câmara Municipal de Faro, com o nosso Presidente Bacalhau, um dos sítios mais emblemáticos aqui da linda cidade de Faro, que é uma cidade que eu bastante gosto. Uma das coisas que tu também fazes de forma profissional é a gravação em estúdio, é uma coisa que tu gostas muito, tu usas o estúdio para gravar só coisas tuas, ou por exemplo, se eu quiser gravar lá alguma coisa podemos ir lá gravar, como é que isso funciona? Sim, estamos abertos a essas duas situações, a minha área que eu estou mais ocupado é compor e pronto, a partir daí a gente resolve ou gravamos lá ou vais gravar a outro lugar. Lá, então a gente idealiza uma música... Ou seja, se eu, por exemplo, te der um tema, diga assim, olha, Luizinho, eu quero uma música relacionada com... Das tias. Acho que tu merecias uma música das tias. Até como é que podia ser, por exemplo? Tá, um, dois, três. Ai, minhas amigos, ai, minhas amigas, é neste ritmo que vivo muitas alegrias, vivo alegrias, vivo a cantar, ai, meus amigos, às tias vou... Não, 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 corta, corta, não vais beijar nada, corta! Dançar. Eu chorava para bater e tu não querias, viva as tias, viva as tias, quando eu que chorava e tu não querias, viva as tias, viva as tias... A gente vai fazer e depois mais lá vocês vão ver. A gente, olha, vamos para o estúdio? Bora, vamos para o estúdio? Bora. A gente vai para o estúdio. Um, dois, três. E cá estamos, cá estamos, cá estamos, cá estamos. Onde é que nós estamos? Love Music Studios, Algarve. Além de seres um artista de música, não é? Tens o teu projeto, neste caso de música popular, com o vizinho de Portugal, tu também componho. Inventar a música é dar-me um prazer enorme. Eu sou músico, não é? Posso falar contigo e vir até aqui ao teu estúdio e fazer uma gravação. É isso? É isso mesmo que aconteceu aqui. Ah, já não é surpresa, mete lá isso a tocar. É com o nosso amigo Lúcio. Vamos lá. Esteve aqui a gravar aqui o Natal. Portanto, foi uma ideia. Tivemos a jantar, a fazer as nossas gravações. E que tal? Fazer uma música Natal. E eu? Oh, a gente chegar lá ao estúdio e fazemos. E gravamos e tal. Oh, mas é assim. É, sim, é. Portanto, ele ajudou. A Ângela ajudou. E tudo aconteceu. É um espetáculo. Uau! Agradeço muito. Este dia foi espetacular. Divertivo imenso. Portanto, as meninas e os meninos que tiverem a ver isto, que ainda não deixaram o gosto, nem pediram amizade ao Luizinho de Portugal, vão ao Facebook, à página Luizinho de Portugal, e deixam lá o like. O like. E também o fazem seguir. Como é que as pessoas te encontram no YouTube? É, novamente, Luizinho de Portugal e aparecem inúmeros vídeos, algumas brincadeiras. E então já sabem. Muito bem. Vou deixar os contactos do Luiz aí. Vai aparecer aí no rodapé. Exatamente. Magia. E assim, vamos lá. Terminamos. Vamos nos despedir. Obrigado por estarem desse lado. E não percam a próxima edição do Dá-me Música Lajinha. Vabalho! Vabalho! Vabalho!